Jesus Nazareno Seu rosto ficou, seu rosto cetrino Qual anjo divino, coroa de espinho O povo lhe deu Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre inspirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram vinagre Jesus recusou Sentindo a agonia Da morte e da dor Eloi, Eloi La massa bacana La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre O mestre inspirou Pai Perdoa-lhes Deus Porque eles Porque eles não sabem O que fazem A luz A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre inspirou O mestre inspirou Amém